Tinha 25 anos de amores e sonhos, você era pra mim o meu Drops de Anis, Alecrim. Era meu rabo de saia, minha doce, amada, linda, linda, era tudo que eu queria, rosa e jasmim. Mas o tempo foi passando, o tempo é louco, o tempo é todo o tempo, o tempo come o tempo, chegamos ao fim. Tive nos braços de um outro, revirei na cama, passei a noite em claro, mas no fim das contas, eu descobri. Motorcerra, motorcerra, era a peça que faltava no meu quarto de dormir. Motorcerra, motorcerra, hoje entendo porque tu olhavas tanto pro jardim. Motorcerra, motorcerra, nos pedaços manchados de sangue plantem no jardim. Motorcerra, 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 germinaram naqueles pedaços rosas e jajis. Motorcerra, 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 os pedaços manchados de sangue plantem no jardim. Motorcerra, 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 era a peça que faltava no meu quarto de dormir.